De Volta para o Futuro é um dos filmes da nossa vida, e também é para milhares, talvez milhões de pessoas no decorrer do tempo desde que ele foi lançado. Um filme de Robert Zemeckis, que também assina o roteiro junto com Bob Gale. Esse filme conta a história do jovem Marty McFly, que vive em 1985 e viaja para 1955 com a máquina do tempo do cientista Dr. Brown, o famoso carro DeLorean. Ele deve, além de voltar para a sua época, garantir que seus pais se apaixonem para não arriscar sua própria existência. O filme é tão bom que o seu roteiro é estudado em universidades especialistas em cinema. O próprio Quentin Tarantino já falou que esse é um dos poucos filmes perfeitos. O filme não é perfeito, claro, não no sentido literal da palavra, mas sim no sentido de ser algo tão bom que é praticamente impossível fazer um retoque nele. E as próprias imperfeições fazem parte da obra como um todo, e tudo aquilo soa perfeito. Mas presta atenção, porque hoje nós vamos falar para vocês que Marty McFly, o protagonista, não é o verdadeiro herói deste filme. E você vai saber nesse vídeo como nós chegamos nessa conclusão. Roda a vieta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Black. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, muito mais filmes de nossas vidas, da cultura pop para você. Eu nem sei quantas vezes eu assisti esse filme. Eu gosto demais. A trilogia é muito boa, Tony. É uma das melhores trilogias do cinema. Mas o primeiro filme, como Quentin Tarantino falou, é perfeito, cara. Falou da trilha sonora? A trilha sonora é sensacional. Não é? Caraca. Fica na mente. Porra, velho, o que é isso? Eu lembro, Elvis, que eu ficava tentando... Isso já foi no filme 2, onde ele tem um skate. É, skate que voa, né? Ele fica, aquele skate que voa. E eu lembro que quando eu vinha da escola, ou quando eu ia para algum lugar, de vez em quando eu ficava inventando, imaginando que eu tinha um skate, cara. E às vezes eu andava assim de banda, ó, fazendo... Cara, esse filme é simplesmente sensacional. Como o próprio Tarantino disse, é o filme perfeito. E nós vamos fazer a análise do arquétipo do Marty McFly à luz desse livro aqui, do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Lendo esse livro, eu entendi melhor sobre a jornada do herói e dos arquétipos. E eu cheguei à conclusão que o Marty não é o herói deste primeiro filme. Ele é, de fato, o herói da franquia. Ele inicia sua jornada no primeiro filme e finaliza no terceiro. Mas, neste primeiro filme, ele usa uma máscara arquetipal diferente. E é isso que vamos demonstrar neste vídeo. Você sabia que houve um tempo em que a franquia de De Volta para o Futuro, que são três bons filmes no Brasil, teve um tempo que não tinha para assistir em nenhum streaming? Você sabia disso? Um tempo teve na Netflix. Eu não sei se tem agora, né? Eu acho que hoje não tem mais na Netflix. Eu acho que tem na Prime, no Disney Plus e na Apple TV. Mas se você tem Netflix e não quer adquirir outro streamer, tem uma solução para você. É só você ter um VPN. Muitos conteúdos bloqueados aqui no Brasil, você vai ter acesso com um VPN. E a NordVPN está com uma promoção de até 72% para os planos de dois anos. E mais, você ainda ganha mais quatro meses extras. É, 72% é quase o valor inteiro da compra. É muita coisa, cara. É muita coisa. É muito dinheiro, gente, de desconto. É muito dinheiro de desconto. Eu garanto para vocês, se vocês ainda não têm VPN, porque Elvis e eu já temos. Nós temos VPN nos nossos computadores e nos nossos celulares. Você pode ter até 10 dispositivos protegidos com apenas uma conta. E dependendo do plano, você tem até um terabyte de armazenamento. Caraca. Meus queridos heróis e heroínas, esse é um dos melhores VPNs do mercado e está com a promoção sensacional para você, que vai aqui do nosso link. Além de todos esses benefícios, o NordVPN protege o teu IP, protege a tua essência. Faz um teste agora. Vai no nosso link aí, nordvpn.com.br E vê como é que está o teu IP. Ele vai dizer lá, ó. Desprotegido. Desprotegido, exatamente. E você sabe como tem uma galerinha maldosa aí na internet. Sim. Se proteja e tem acesso a conteúdos bloqueados. Vai lá. NordVPN.com.br Voltando no tempo aqui, meus queridos heróis, vamos agora para o conceito de arquétipo, que é muito importante você ficar sabendo. Nesse livro, Christopher Vogler cita, inclusive, um dos grandes escritores sobre a jornada do herói, que é Joseph Campbell. O conceito de arquétipo é uma ferramenta indispensável para se compreender o propósito ou função dos personagens em uma história. Se você descobrir qual a função do arquétipo que um determinado personagem está expressando, isso pode lhe ajudar a determinar se o personagem está jogando todo o seu peso na história. Os arquétipos fazem parte da linguagem universal da narrativa. Dominar sua energia é tão essencial ao escritor como respirar. Joseph Campbell falava dos arquétipos como se fossem um fenômeno biológico. Expressões dos órgãos de um corpo. são parte da constituição de todo ser humano. A universalidade desses padrões é que possibilita compartilhar a experiência de contar e ouvir histórias. Um narrador instintivamente escolhe personagens e relações que dão ressonância à energia dos arquétipos para criar experiências dramáticas reconhecíveis por todos. Tomar consciência dos arquétipos só pode aumentar o nosso domínio do ofício. Ou seja, meus queridos heróis, para que você possa analisar a estrutura de um filme, para que você possa analisar a estrutura de uma série, ou seja lá de qual obra for, é necessário que você conheça os arquétipos. Ou pelo menos o conceito deles. E Tony, hoje esse é um dos problemas da Hollywood moderna. Se afastar de histórias universais, dos arquétipos. Eles foram cada vez mais se aproximando da cultura woke, fazendo com que seus personagens fossem linchados. Todas essas histórias modernas têm foco para um determinado grupo político, impedindo que a grande maioria das pessoas se conecte com aquela história, se conecte com aqueles personagens. Afinal, a história do negro americano é diferente do negro brasileiro. E da mulher asiática também se difere da mulher islâmica. Mas todos nós somos seres humanos, com sonhos, ideias, frustrações, ambições, defeitos. Tudo isso nos conecta muito mais profundamente do que cor de pele, tipo de cabelo. No livro do Vlogger, ele fala sobre as facetas da personalidade do herói. Uma outra maneira de encarar os arquétipos clássicos é vê-los como facetas da personalidade do herói, ou do escritor. Os outros personagens representam possibilidades para o herói. Boas ou más. Às vezes um herói percorre uma história reunindo e incorporando a energia e os traços de outros personagens. Aprende com eles e vai fundindo tudo até chegar a ser um ser humano completo, que pegou algo de cada um que foi encontrando pelo caminho. Ou seja, é necessário que, para que a gente tenha empatia por aquele personagem, ele possa ter uma evolução no decorrer da história. No início da jornada, Martin McFly é apresentado exatamente como um herói deve ser apresentado. O arquétipo de herói representa a busca de identidade e totalidade do ego. Ou seja, Martin precisa compreender seus defeitos e ter coragem de enfrentá-los. Superar sua insegurança com o seu talento para a música e o medo de ser reprovado pelas outras pessoas. A jornada de Martin é essa. Mas como falamos, ele só supera tudo isso no final do terceiro filme. Neste primeiro filme, Martin vai encontrar outro personagem que precisa superar provações similares ao de Martin. E o pior, se esse personagem não superar suas limitações, isso vai prejudicar a própria existência de Martin. Nosso herói, então, precisa vestir a máscara de outro arquétipo na história deste filme. Aqui, meus queridos heróis e heroínas, vocês já devem ter sacado. Com certeza. Que personagem é esse? E que arquétipo o nosso querido Martin McFly vai precisar vestir a máscara? Exatamente, meus queridos heróis. Você sabe, né? Vou te dar três segundos para você dizer quem é o verdadeiro herói deste filme. Um, dois e três. Oitenta e oito milhas por hora! George McFly. O pai do Martin é o verdadeiro herói do primeiro filme. E o Martin é o mentor do George McFly. Isso, o arquétipo que ele teve que vestir a máscara é o arquétipo de mentor. Galera, vocês podem discordar, tranquilo. Quem é aquele cara? É o George McFly. Mas essa foi a leitura que nós fizemos a partir do conceito que nós lemos do livro do vlogger, meus queridos heróis. E olha só o que ele diz sobre o arquétipo de herói. Crescimento. Outra função do herói na história é aprender ou crescer. Ao avaliar um roteiro, algumas vezes é difícil saber qual é o personagem principal ou quem ele deveria ser. Muitas vezes, a melhor resposta é aquele que aprende ou cresce mais no decorrer da história. Os heróis ultrapassam obstáculos e conquistam metas, mas também adquirem novos conhecimentos e mais sabedoria. O ponto central de muitas histórias é a aprendizagem que ocorre entre um herói e um mentor. Logan, já são quase 15 anos, não é? Vivendo o dia a dia, mudando-se de um lugar a outro, sem lembrança de quem ou o que você é. Cala a boca. Pode ser que eu ajude a achar algumas respostas. Como você sabe? Não é o único a ter tons. Onde você vai? Ele está ali. O que está fazendo aqui? Ou um herói e um amante. E até mesmo entre um herói e um vilão. Todos somos mestres um dos outros. Então, George McFly precisa aprender a ser um homem melhor. Pra quê? Pra conquistar a menina que ele ama, Lorraine. Meus queridos heróis, muitos wokes não gostam deste filme. Porque da boca de Lorraine, ela fala como deve ser um verdadeiro homem. Olha só. George McFly? Ah, ele é um rapaz bonito, sabe? Mas não é... Bom, é que eu acho que um homem tem que ser forte para se defender e proteger a mulher que ama. George McFly não tem mais a força do destino para empurrar a mulher que casou com ele no futuro. Agora, ela não vai se apaixonar tão facilmente por ele. Ele precisa crescer enquanto homem para assim conquistar a donzela. E sem saber também salvar a vida de seus futuros filhos. Inclusive, do seu mentor, que é filho dele. Cara, esse filme é sensacional. Sensacional! E os wokes fazem vista grossa pra isso que a gente acabou de relatar pra vocês. George McFly precisa ser um homem de coragem, viril, que protege a mulher amada. Armada, tudo isso. Ele precisa ser masculino. Ele precisa ser o homem tóxico que os mimizentos tanto reclamam hoje em dia, né? Esse filme, pra galera woke, é um filme tóxico. É isso aí. Conservador, conservador. George é covarde e tem todas as inseguranças de seu filho. Mas Martin já está em um outro estágio da sua jornada. E, comparado ao pai, ele é mais seguro. Talvez por conta da Lorraine, sua mãe, que nos é mostrada em sua adolescência como uma menina muito mais segura e bem atirada e corajosa. Ela é atirada mesmo, porque ela dá em cima até do Martin Filho, sem saber. Ela não sabe, né? E esse filme tem um dos merchan mais bem feitos de todos os tempos, que ela chama ele de Calvin. Porque ele está com a cueca da Calvin Klein. Exatamente. Cara, o Martin ficou muito nervoso, porque sabe que aquela ali é a mãe dele, cara. É a mãe dele. É muito sensacional. Martin parece a junção de sua mãe e seu pai. E, como mostra o filme, ele acaba separando os pais e precisa ensinar o George a ser mais confiante para ganhar o afeto de Lorraine. E, pra provar pra vocês que o Martin está vestindo a máscara de mentor, vamos ler aqui o que o Christopher Vogler fala sobre os mentores. Ela manobra-los. Mestre dos Matos. De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu estou cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito. Inclusive a sua presença aqui. Hoje à noite é a comemoração na vila de Elix. Vocês viajarão rumo norte pra lá. Talvez encontre alguma coisa que os ajude a voltar pra casa. Esse arquétipo se expressa em todos aqueles personagens que ensinam e protegem os heróis e lhes dão certos dons. Pode ser Deus caminhando com Adão no Jardim do Éden? Merlin guiando o Rei Arthur? A fada madrinha ajudando a Cinderela? Ou um sargento veterano dando conselhos ao recruta novato? Mas a relação entre o herói e o mentor é uma das mais ricas fontes de entretenimento na literatura e no cinema. Por isso a gente sempre reclama quando uma Mary Sue aparece. Uma personagem protagonista feminina aparece sem mentor nenhum. A gente sempre reclama. A Naru é uma, né? A Naru, a Rei é outra. E muitas outras, tá? Galadriel. Muitas outras. A Galadriel também. Diané de Poder, claro. Diané de Poder, tá? É isso aí. Então é por isso que a gente reclama também de personagens masculinos quando aparecem sem mentores. A gente reclama também. Gary Stu, que é a contraparte masculina da Mary Sue, também é um personagem mal escrito. As figuras de mentores, seja nos sonhos, nos contos de fadas, nos mitos ou nos roteiros, representam as mais elevadas aspirações dos heróis. São aquilo em que o herói pode transformar-se, se persistir na sua estrada de herói. Muitas vezes o mentor foi um herói que sobreviveu aos obstáculos anteriores da vida e agora está passando a um mais jovem a dádiva de seu conhecimento e sabedoria. O arquétipo de mentor se relaciona intimamente à imagem de um dos pais. A fada madrinha, em histórias como Cinderela, pode ser interpretada como o espírito protetor da mãe, morta da menina. Merlin é um pai de criação para o jovem Rei Arthur, cujo pai morreu. Eu sei disso, mas ele tem talento, tem espírito. Tudo que faz é de corpo e alma. Ah, e essa é uma qualidade que pode ser aproveitada. Eu duvido muito. Oh, eu vou ajudá-lo, é claro. Com mágica. E usarei truques de mestre, se preciso. Muitos heróis buscam mentores porque seus próprios pais não desempenharam papéis que possam ser modelos convenientes. O Sr. Miyagi, pra mim, é um dos mais claros arquétipos de mentor na cultura pop, Albus Ventura. É sim, com certeza. É ou não é? Sensacional, Karate Kid. Pô, o Sr. Miyagi é o cara, ele chegou ali pra ser o mentor. Ele não tem máscara nenhuma, é sem máscara mesmo. Não, ele é o mentor mesmo, ele é o mentor claríssimo. É como você falou, você olha pro Sr. Miyagi, você já sabe que o arquétipo dele é de mentor. No caso do filme De Volta para o Futuro, o roteiro pega os arquétipos e os embaralham pra que tudo fique mais divertido e interessante. Neste caso, Martin precisa ensinar o seu pai a ser o pai que ele gostaria que ele fosse, a ser o mentor dele no futuro. Assim, inspirando ele mesmo a conseguir encarar seus medos e crescer como homem. Um dos momentos mais interessantes na relação Martin e George é quando o George na escola está escrevendo e o Martin tenta ler. E o George fala exatamente as mesmas palavras que o Martin falou no começo do filme. O Martin tenta ensinar o seu pai o que fazer, mas essa tarefa talvez ele não esteja pronto pra assumir. Às vezes os mentores precisam assumir este papel sem estarem prontos para essa tarefa, pois ainda não concluíram sua própria jornada. Mas a vida de Martin depende disso, e ele então parte para a farsa. Eles pretendem enganar Lorraine para ela se apaixonar pelo George, mas é aqui que veio o ponto mais interessante da jornada de George. O plano dos dois não funciona, pois Biff, o antagonista de George, estraga tudo e de maneira covarde tenta abusar de Lorraine. George não tem o seu mentor com ele para defendê-lo, como ele já fizera antes. Agora, ele precisa deixar de ser covarde e proteger a menina que ele gosta. Ela precisa dele. Então George golpeia o Biff, demonstrando que existe força e coragem nele. Superando talvez todas as amarras que o levariam no futuro a ter uma vida medíocre. Olha a mensagem para os homens que este filme tem. E de tabela também para as mulheres. Com certeza. Porque Lorraine dá a dica. Escolha realmente homens que são homens. É isso, minha querida heroína e meu querido herói. E Miquelinha. Miquelinha. Se torne o George do final do filme e não o George do início. Essa é a mensagem mais importante. Todo esse negócio de ficção científica, de aventura, é só um complemento dessa mensagem. Se não tivesse a mensagem, esse filme seria só... Raso. Raso. Não um clássico como ele é. Não um filme perfeito. O filme é perfeito. No futuro, o Martin, quando volta para sua casa, percebe que toda a sua vida mudou. Os seus irmãos, a sua casa, os seus pais, todos estão com uma vida muito melhor que antes. Tudo isso porque seu pai se tornou o homem que todos nós precisamos nos tornar. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Exemplo demais. Assistindo filmes como esse, você consegue fazer a sua família, você, ter muito mais pensamentos positivos. Pensamentos universais. É por isso que a gente luta contra a cultura woke. Porque a cultura woke não traz esse tipo de filme. Deixa seu comentário aí, meu querido herói, se você gostou. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos aí com mais de 233 mil inscritos. Vários membros. Obrigado a todos os membros que estão entrando, os novos membros aqui no canal. Você vai lá para o Discord, bate um papo com a galera. Espero que vocês tenham acesso ao Discord do Heróis e Mais, que o Discord é seu, é dos membros. Tem lá moderadores recebendo vocês e é um prazer ter você conosco. Não esquece que aqui no comentário fixado, NordVPN, para você assistir. Muito mais filmes como esse, na sua tela, no seu computador, seja lá onde for. E protegido. NordVPN faz isso. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Encontra o próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.